O que foi visto ontem, não o que está a ser visto hoje Afinal de conto, o que será do amanhã se ontem fosse hoje? Mano, nós nascemos na mesma banda Vamos nos unir para o melhor da nossa banda Mano, nós nascemos na mesma banda Vamos nos unir para o melhor da nossa banda Muitos foram embora, nós ficamos aqui Vamos nos unir para o futuro que está pra vir Muitos foram embora, nós ficamos aqui Vamos nos unir para o futuro que está pra vir Ninguém chega ao topo sem passar a ti em desprodução Vou te amar, vou te amar pra ti, metendo no mapa Vou lutar, vou te mostrar o qual te amo, é Essa luz que tu tem no capa e apagar Fizemos o melhor, pra dar a grada Somos filhos dessa banda, é Eu te amo, te amar, vou te amar pra ti, metendo no mapa Vou lutar, vou te mostrar o qual te amo, é Catumbela, essa luz que tu tem nunca vai apagar Fizemos o melhor pra te agradar, somos filhos dessa banda Catumbela, minha terra mãe, é aqui onde eu perdi meu pai E também aqui onde me tornei pai Um realizam pra depois sonhar, outros sonham, depois realizam Catumbela me vai aguardar, hoje eu tô em pé, eu consigo correr Cantando homenagem pra você, gritando bem, eu te vou dizer Que tenho orgulho dessa banda, Catumbela, no tudo acontece O que é antigo, o povo não esquece Ovo de instrução e também construção, nosso papai do colono Bombavam na empresa de sabão, outros papai na sucareira E naquela antiga fábrica velha, saudade de nossa cordoeira Não sei se vou te ver mais um dia, naquele tempo era só alegria Não critica, primeiro fecha, temos empresa de cerveja Aqui na sopa Catumbela, também fabricamos gasosa Tal do Xembulha, dois bambus, fim acordou sobre a cambeu Muitos diziam que esse é mais um, que não vai ao lado nenhum Não falo que não te convém, acreditaste na esperança Se esta Catumbela canta, hoje o município tem mudança Muito obrigado pela pilha, também já ficamos no escuro Pedindo a Deus para que o sol brilhe Pedindo a Deus para que o sol brilhe Mano, nós vivemos na mesma banda Vamos nos unir para o melhor da nossa banda Mano, nós vivemos na mesma banda Vamos nos unir para o melhor da nossa banda Muitos foram embora, nós ficamos aqui Vamos nos unir para o futuro que está pra vir Muitos foram embora, nós ficamos aqui Vamos nos unir para o futuro que está pra vir Catumbela, eu te amo, te amo, vou te amar Para te meter no mapa, vou lutar, vou te mostrar o quanto eu amo Catumbela, essa luz que tu tem nunca vai apagar Fizemos o melhor para te agradar, somos filhos dessa banda Catumbela, eu te amo, te amo, vou te amar Para te meter no mapa, vou lutar, vou te mostrar o quanto eu amo Catumbela, essa luz que tu tem nunca vai apagar Fizemos o melhor para te agradar, somos filhos dessa banda Vem conhecendo essa Catumbella Temos uma nova ponte, ganhamos uma nova estação Tem duas coisas em construção Catumbella é tumudeto, gritamos, somos todos irmãos Na padaria do Pompílios, pa quente quanto é que é Não se falava de Chopra e naquele tempo é praça dos fontes Aqui muitos foram felizes Nós somos uma planta, Catumbella é nossa raiz Nós já nascemos pela vitória E nas danças de carnaval Apoiamos os bravos da vitória Isso até já tá bem na história Ontem como nos municípios Obrigado a administradores Ontem sonho em realidade Ganhamos uma centralidade Se terminaste ensino médio Também temos universidade Do Cabuta de Alto Univa Já ninguém tá mais tirado sangue Cambuta, Cambamia, Cala Seixaram dessa vida de gangue Alto Xembuilha e Santa Cruz Eu com sangue que se dá sangue Viva Catumbella ganhou Ninguém chega ao topo sem passar a DMs produções Que Deus o tenha sob a Campeu E muito obrigado por tudo que fizeste por nós Catumbella e os catumbeleenses Agradece Mano, nós vivemos na mesma banda Vamos nos unir para o melhor da nossa banda Vamos nos unir para o melhor da nossa banda Mano, nós vivemos na mesma banda Vamos nos unir para o melhor da nossa banda Muitos foram embora, nós ficamos aqui Vamos nos unir para o futuro que tá pra vir Também na mesma banda Vou te amar pra te meter no mal, vou lutar, vou te mostrar um bom, te amo, é Catumbela, essa luz que tu tem nunca vai apagar Fizemos o melhor pra te agradar, somos filhos dessa banda, é A palavra é igual a Deus, que sustenta tudo que existe Muito obrigado a todos aqueles que lutaram Pelo desenvolvimento de nosso município Catumbela hoje, Catumbela amanhã E Catumbela para sempre Como estragado beat